Olá, malta! Bem-vindos a mais um vídeo do Carlinho TV. O meu nome é Hugo Marques e hoje vou-vos falar de 4 ou 5 vícios que a gente adquire ao longo da nossa vida. Coisas que nos distraem daquilo que devíamos estar realmente focados, que é a condução. Telemóvel é proibido, como sabem. Mas, mais do que isso, eu quando vejo uma pessoa com um 106, um pobre 106, eu percebo que ele vai ao telemóvel. Coitado, não tem outra alternativa. Agora, quando eu não vejo um gajo bem montado, com um carro sem senhora, ela é de 50 mil euros, e não emparelho ao telefone com a porcaria do carro, mas porquê, malta? Use o meu Bluetooth? Olha, espera aí que tem uma chamada aqui. Uma chamada. É um tele... Oh, caiu um telemóvel, espera aí que é... É o Rui, olha aqui o Carlos. Espera aí, espera aí, deixa-me conduzir, espera aí. É porque é distrativo. Vocês, enquanto estão a falar ao telefone, não estão... Primeiro, não estão com as duas mãos no volante, que é logo o primeiro erro. E não estão concentrados naquilo que vocês estão a fazer. Olha, quantos de vós já vos aconteceu irem ao telefone e quando desligam a chamada não se lembram dos últimos quilómetros que fizeram. Mas se não lembram para onde é que passaram, o que aconteceu? Isso é indicativo para trás, não estavam a parar a tensão ao que estavam a fazer. Música alta e cantar alto. Eu percebo que muitos de vós têm um pequenino Salvador Sobral dentro daqui da vossa barriguita. Estou ansioso por sair cá para fora, mas não sei se é necessário. Com música alta, primeiro vocês não ouvem o barulho do carro. Porque o barulho do carro é importante para perceber o que é que ele está a fazer. Vocês não ouvem os barulhos da estrada, não ouvem se alguém vos buzina, há uma miúda gira que faz vai, 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 vai a senhora aí desse carro e vocês. É também perigoso, ok? É muito distrativo e para quem vê do lado de fora é só triste ver a vossa figura. Limpar o salão ainda é permitido por lei, eu acho, mas... Não façam isso, pá, não façam isso. É tão nojento, pá. O vosso carro não é uma bolha. Percebem? As pessoas vêm cá para dentro e, pá, é tão triste e nojento de ver a pessoal. Não façam, está bem? Não é higiénico também. E depois, quem pegar no vosso carro e no vosso volante vão também estar a pegar nos vossos macacos. Comer e conduzir também é outra. Não, não. É, mas sei, vou pegar a zó, pá, p***, porque eu estou no cilindro. É cá, malta, só falta trazer os talheres cá para dentro enquanto conduzem. Isto é mega perigoso, distrativo e, no fundo, estão sujando o carro todo também. Como o amigo Rafael fez, que tem um pequeno monstro das bolachas dentro dele. Quem vê o Rua César me sabe esta referência e pessoas que nasceram depois de 90 não fazem mais pequeno ideia do que eu estou a falar. Fúria ao volante. Pronto. É que gritar com o mundo ainda é permitido por lei. Mas é um pequeno falta de educação. Olha, 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 olha. Andá lá com essa c***, pá! Depois tens de pensar que eu tenho a tua vida ou quê? Olha, olha, olha este. Deve já com o travão. Vamos lá. Está a andar, pá. Sai-me da frente. Queres o quê, pá? Queres o quê? Tu queres o quê, pá? Vai para a c*** da c***. Vai à m***a. Tu ocupa? Pá, ai, 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 o quê? O quê? O quê? Tu ocupa o c*** lá, pá, c*** do meu. Anda com essa c*** já, pá. Mas ouve lá. Deves pensar que eu o quê, pá? É que há pessoas. São umas verdadeiras santas. Eu sei. Eu convido com elas todos os dias de ser perfeitamente que são pessoas tranquilas, racionais e... Percebem? Agora, assim que se sentam aqui atrás de um volante, transformam-se num verdadeiro lutador da MMA. É pá, é que isso fala-vos mal à saúde. Sobe a tensão arterial, as veias saltam, vocês não são pessoas mais enervadas e podem andar com outro maluquinha pior do que vocês, rebenta-vos a tromba toda e vocês lá vão parar ao hospital, vão parar à morgue. Vou criar o trânsito à vossa volta. É pá, também facilita e um bocadinho, não vos custa nada. Eu estou, pá, olha, olha, tu me põe-te da fio, pá. Tu vai lá para trás. Não passas, aqui não passas, pá. Não passas, meu. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Não passas, aqui não passas, olha, olha. Não passas, pá. Não passas, o quê? Põe-te lá para trás, pá. Vai lá para trás, refilar, vai lá para trás, meu. Chico esperto, olha. Não sejam aquele furão que queres ser sempre o primeiro, sabe? Colaborei também um bocadinho com o trânsito, ok? Não tem mal nenhum deixar entrar alguém à vossa frente se isso fizer com que também o trânsito fula de uma maneira mais suave. Tudo aquilo que vocês provocam tem ações depois muito lá para trás. Está bem? Então vá. Sejam mimosos uns que os outros. Usem pisca. É um acessório, vem de série, mas é tão fácil de usar. Clica para baixo, vai para a esquerda, puxa para cima, vai para a direita. Mega fácil. Opa, era aqui, opa. Desculpe lá, pá, desculpe lá. Desculpe lá. Fiz, meu, fiz. É o quê, meu? Estás a refilar, pá. Pedir desculpa, meu. Nunca perdeste o pisca, não? Ah, pá, um gajo pede desculpa às pessoas e ainda são assim, meu. Pô, é que has de ter razão ainda, meu. É que usando o pisca vocês melhoram a fluidez do trânsito. Permite os outros condutores adivinhar as manobras que vocês vão fazer. Seja numa retuna em que vocês sinalizam que vão sair naquela saída e a malta que está na entrada seguinte consegue entrar sem esperar que vocês saiam. Correiro. Se vocês vão sair de uma autostrada entrar numa autostrada sinalizem que é para quem está atrás de vocês poder dar o espaço necessário para conseguir travar e continuar o trânsito sem travar em cima de vocês porque vocês saíram a campeão à direita, ok? Façam as suas primeiras coisas. Não custa nada. E foram estas as dicas que eu queria deixar para vocês. Deixem um comentário se acharem que têm mais dicas. Há milhares. Há milhares. Estas foram só aquelas que eu me lembrei assim de repente. Partilhem, deixem um like. Façam aquelas coisas gostosas que vocês gostam de fazer. Um grande abraço para todos vós. Respeitem os outros. Respeitem o trânsito. E agora tomem lá uma terceira. E até para a semana, está bem? Um grande abraço para vocês. Um grande abraço para vocês.